Amanhã, dia 8 de dezembro, é feriado em Cuiabá, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da capital. E a vacinação contra a Covid-19 vai funcionar, mas atuará no sistema de rodízio. Estarão abertos os polos do SESI Papa e aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Então, você que for vacinar, é importante levar um documento com foto e também, se for tomar a segunda dose, a carteira de vacinação. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes, você sabe. É só acessar o leiagora.com.br e também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Até mais!